Música Música Frevioca dos Batutas, 10 anos, eles que são lá de Barbalha fazendo a festa, ao meu lado Saulo Gomes, Saulo uma satisfação tê-lo no Multimídia, 10 anos de festa É isso Marcelo, 10 anos de festa, 10 anos de carnaval, 10 anos de alegria e nós estamos aqui na cidade de Jardim fazendo o carnaval que a prefeitura fez para o povo E mais do que nunca, né, a prefeitura vem animando a região toda, viemos de Barbalha, Juazeiro, Crates, já estamos aqui em Jardim, voltar e retornar para Barbalha novamente É muito bom, e já tinha alegria, não é? Já tinha alegria, a prefeitura está fazendo muito bem, que é um momento de alegria do cidadão, o povo merece alegria, merece festa, né? Tá certo, boa folia então Obrigado Marcelo, parabéns pelo programa também Valeu, valeu, fique ligadinho, o programa Multimídia é Jardim Alegria, Jardim 2013 e aqui, olha só, Frevo Machinhas, Frevioca dos Batutas, 10 anos, animando a região do Cariri, fique ligadinho Música 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 Programa Multimídia, cobertura, carnaval na região do Cariri e falando diretamente de Jati, Jati que começa cedo a festa, a festa começa é com a garotada aqui no centro da cidade, mas tem muita mais chinha, tem muita festa e ao meu lado o secretário de cultura, Maconde Santos, Maconde, uma satisfação tê-lo no Multimídia, uma grande festa esse ano aqui em Jati, Maconde Muita alegria, festa bacana, animação aí já com as crianças, já incentivando eles a essa tradição boa que é o carnaval no Brasil, né? E a gente tá aí com muita alegria, brincando, se animando, tudo tranquilo, na paz, graças a Deus E todos os dias com muita tranquilidade, muita segurança também Com certeza, com certeza, os suliões tranquilos, brincando na Santa Paz, né? Como se diz E com muita alegria, essa animação começa cedo, a partir das 5 horas os blocos já se reúnem aí nas localidades e vem aqui pro Calçadão, onde a gente se anima, brinca E hoje com as crianças começando cedo, logo mais a gente tem mais 3 bandas no palco, pra animar os suliões, né? De maior que lá, que gosta de brincar, de pular mais um pouquinho Ok, então foi dada a largada, né? Dada a largada, então, Jati Folia Carnaval 2013, com muita alegria, muita animação aqui em Jati Muito obrigado, boa festa, amigo Obrigado, Marcelo, nosso amigo, nosso parceiro, Multimídia de parabéns, a gente agradece a presença de vocês e um abraço e voltem sempre Ok, vamos festejar antes, fique ligadinho, o programa Multimídia Jati Folia 2013, pra você, na telinha da sua TV Verde Vale Vamos embora, galera, vamos tocando em vocês Ei, que coisa boa Tchau, 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 tchau E aí 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 E aí